So my people, então minha gente, chegou o dia da gente aprender a fazer uma arte capa de canal pelo celular E o que é isso, né? Arte capa de canal, vou mostrar aqui pra vocês que eu sou uma pessoa que tenho 4 mil inscritos E não tenho uma arte capa no meu canal, que é a imagem que fica aqui em cima É só esse pedacinho assim, mas ele faz toda a diferença no visual do nosso canal Dá aquela boa impressão, então a gente precisa ajeitar isso aqui, né? Apesar de que eu gosto dessa imagem, mas as pessoas dizem que eu tenho que mudar, então bora lá mudar Não é tão simples e fácil assim, porque fazer até é, mas a gente precisa saber o formato correto Pra que na hora que a gente venha colocar lá no canal, ele venha encaixar E eu vou ensinar vocês a fazerem tudo isso aqui pelo celular mesmo Vamos lá, primeiramente vocês vêm aqui no Google mesmo E pesquisa por imagem, eu coloquei aqui já tá, né? Arte capa de canal, vocês pesquisam, vêm em imagem e vai aparecer essas imagens aqui Você pode escolher qualquer uma dessas, essa, 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 qualquer uma que tenha essa faixinha aqui no meio Mas eu prefiro escolher uma dessa aqui, ó, porque já tá mostrando que se for pelo celular Essa parte que tá pintada de preta é a parte que a gente vai conseguir ver Mas se for pelo notebook, essa parte aqui que tá de roxinho a gente consegue ver também Então agora eu vim salvar essa imagem clicando aqui em cima e fazendo o download da imagem Gente, mesmo baixando a imagem, ela não apareceu aqui na galeria de meu celular Então eu vim aqui na parte do download, onde eu botei ali com a seta E daí cliquei em compartilhar e cliquei aqui em PixArt E minha imagem já apareceu aqui no aplicativo PixArt Que é o aplicativo que a gente vai usar pra tá fazendo essa capa Se a imagem cair na sua galeria, você também pode vir no PixArt E selecionar a imagem pra tá fazendo a edição Agora, gente, eu venho aqui no Google pra poder pegar Uma página de uma cor específica Na qual eu quero que seja a cor lá do meu fundo, lá da capa Aí eu vou escolher um verdinho, né? Vou colocar aqui Página verde Digitei, pesquisei E agora eu vou escolher qual a página verde que eu quero que fique como fundo Gostei desse aqui Vou salvar a imagem Como não tá aparecendo aqui na minha galeria, então eu vou printar Agora que eu printei, já aparece na minha galeria Então eu volto aqui agora no PixArt A imagem já vai estar aqui Eu vou adicionar Vou virar de lado E vou aumentar o tamanho Vou diminuir a opacidade pra eu ver Aqui ainda tem que cobrir mais aqui tudo, né? Quero ver de tudo Pronto, agora sim Aqui, gente, eu vou tá sempre diminuindo a opacidade Porque eu preciso enxergar o que é que vai ficar aqui em cima Só que o fundo, na verdade, vai ser verde Então, no final, antes de salvar Eu tenho que aumentar a opacidade toda Porque o fundo vai ser verde Mas aqui, por enquanto, eu vou deixar a opacidade baixa Que é pra poder enxergar O que é que vai ficar aqui em cima desse Do formato Aqui é assim, dá pra enxergar Agora eu vou escolher minha imagem Que eu vou colocar, né? Colocar a imagem aqui da minha família Colocar aqui a gente aqui nessa lateral Recortar Pessoa Que eu quero que fique só a gente Salvar Daí, agora eu vou colocar um texto, né? Vou colocar aqui texto Posso escolher a cor da branca Um borda preta Dobrar Vou botar aqui assim O nome do canal é A Baiana Motorista Então eu vou vir aqui em stickers Daí vocês usam a criatividade de vocês Então eu vou mostrar aqui o que é que eu tô fazendo De acordo com o que eu acho que faz sentido Pro meu canal Volantei E este E vou escrever umas frases aqui embaixo Bota Ao finalizar tudo, gente Vocês não esqueçam de aumentar a opacidade Pra não ficar Aquele fundo ali da marca lá atrás Então vocês aumentam a opacidade E salva Aqui você já baixa na sua galeria E aqui você salva no próprio aplicativo Agora depois de salvo Vamos aprender a colocar no canal Agora, gente Vocês vão vir aqui no aplicativo do Chromo Não pode ser do Google Tem que ser do Chromo mesmo E vai digitar aqui na barra de pesquisa M.youtube Do jeito que tá aí Dá enter E vai aparecer aqui O YouTube de vocês Vocês clicam aqui nessa bolinha Que é o YouTube de vocês E clicam aqui em meu canal Daí vai abrir essa página Onde vocês vão pressionar aqui Onde tem que assinar no canal E vai clicar em abrir uma nova guia Depois disso vocês vão clicar nesse número aqui Pode ser que o de vocês esteja outro número Depende da quantidade de abas Que vocês tiverem aberto Mas daí vai abrir essas opções aqui de abas E vocês vão escolher essa aba daqui Que tem esse nome aqui Depois que clicar Pode ser que abra essa página Se abrir essa página Vocês clicam aqui E se não abrir essa página Ele vai abrir direto essa Onde vocês vão estar clicando aqui Depois que clicar aqui Agora é só clicar nesse de cá E pronto Aí vai ter a opção da galeria Pra vocês estarem escolhendo a imagem de fundo Que vai ser essa que vocês editaram Clica em concluir Depois que escolher Clica agora aqui em alterar E pronto gente Já vai tá lá A arte do canal de vocês Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Beijos E até o próximo vídeo